Tudo no nome de vocês, gurizada. Cadê o sem fio? Tem outro sem fio aqui pros mano? Tem outro microfone aqui pros mano? Aí. Ah, querem o sem fio, mas o sem fio é meu. Seguidores do rap, então. Isso aqui é talema. Você tá lendo? 3, 2, 1, 0, pra recomeçar. Seguidores do rap, então. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 0, pra recomeçar. Ah, meu Deus do rap, então. Ah, meu Deus do rap. Ah, meu Deus. Música Eu acho que é importante frisar, colocar assim para o pessoal ver o pessoal de fora, saber o que acontece aqui. Música Deixa eu fechar aqui, dar um espaço. Música 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 Obrigado! O que que tu quer fazer é filmar? É mais perto, acho que fica melhor. Aqui é só pra tu dar o zoom, tá ligado? Uhum. A qualidade fica melhor assim. Entendeu? Só bota o vídeo aqui. Gravar aquela morena linda ali, ó. A hora que eu vou gravar ela, ela tem que ficar na foto. É linda, hein, ó. Se eu ia fazer modelo, sabia? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Boa noite! Tchau! Tudo no nome de vocês, gurizada Cadê o sem fio? Tem outro sem fio aqui pros mano? Tem outro microfone aqui pros mano? Aí Ah, querem o sem fio, mas o sem fio é meu Capaz Seguidores do rap, então Isso aqui é talento Tá talento 3, 2, 1, 0 Pra recomeçar Seguidores do rap Como pra rimar 3, 2, 1, 0 Pra recomeçar Seguidores do rap Como pra rimar Eu nasci nesse Brasil Porque tanta violência Nessa droga, nessa vida Eu já não tenho consciência Pelo jois, o desemprego O ex-ex-ex-tai O mesmo se matou Dá tempo dois reais Porque isso é potente Vamos nos presentar Seja idioma Não adianta chorar Mas eu peço a Deus Pra me ajudar Não me enche a passar Pelo menos Não me enche a errar O assunto não está correto No teu entanto Falando Não adianta jogar O Brasil tem que mudar É O Brasil tem que mudar 3, 2, 1, 0 Pra recomeçar Seguidores do rap Como pra rimar 3, 2, 1, 0 Pra recomeçar Seguidores do rap Como pra rimar 3, 2, 1, 0 Pra recomeçar Seguidores do rap Como pra rimar Obrigado aí, galera Parabéns 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 dos rap Existe uma rampa. Após o evento, à esquerda de vocês existe uma rampa. O acesso parou. Existe uma rampa. Porque nós temos uma rampa. Represente todos os primos. Eu represento a Zona Oeste. Que um dia manda um salve para os seguidores do recorde. Aqui nós representamos 100%. Aqui nós mostramos que nós temos talento. E é o seguinte. Que nós temos 100% correria. Representemos a nossa periferia. Sempre na corrida, buscando o melhor. E se esforçando, dando o nosso lado. Daquele jeito. Eu sigo na batida infantil. Se liga na parada, aqui na rima. Eu cria da parede, agora vou voltar no cima. Se liga, vem pra cima, então segue no improviso. Passo a bola agora, pluma no Fabrício. Eu tô aqui na rima e vou seguindo sempre esperto. Vou mandar um salve pro pano lá do C&S. Se vier aí, pode ver pra importar. Eu vim aqui, então, pra pra apresentar. Pra fazer a manhã, eu tô com minha sapatinha. Eu tô aqui, tá com bola, logo esse vídeo. Senhoras e senhores, por aí. Legendas por Tietchan. Obrigado.